Monta aí Tá aberto na esquerda, coitado Conta só a frente O cara antecipou direita Mano eu acho que ele antecipou direita Ou tá esquerda, eu sou esquerda Boa, jogou muito Ele fez um barulho, eu tenho quase certeza que eu ouvi Fez, fez, fez mano Por isso que eu tava indo e você tava aqui ou não Aí eu fiquei, caralho, ele passou mano Jogou muito, velho Puxando Muita meia aço, eu sou esquerda Quarenta Quarenta Na minha é só um Puxando um inimigo Puxando um inimigo Ninguém teve chance de atirar em você Aquela segunda aqui foi cagada a prefire Porque eu não sabia que ele ia ficar Não, não, mas a segunda, a segunda beleza Mas a terceira, o cara nem clicou Ele não clicou É só uma questão de timing Eu gosto de ficar contando na minha mente Quantos segundos o cara não aparece Eu já me lhe botucando, tudo é fine Tem dois aqui mano, só atropela... Tchau 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 Tchau